Senhor nosso Deus e nosso Pai, só o Senhor sabe o desespero desta pessoa que está desejando a própria morte, planejando tirar a própria vida, porque não encontrou a solução para os problemas que vem arrastando a sua família, o seu casamento, a sua vida econômica como um dilúvio, um dilúvio, essa pessoa está se afogando viva nas dívidas, afogando-se vivo nas doenças, nos vícios, nas brigas, na separação familiar e por isso ele estava desejando a própria morte, mas agora dá um sinal para ela, dá um sinal para ele, a exemplo das pessoas que tem vindo ao templo de Salomão, que tem ido à Igreja Universal e tem recebido o ânimo, a saúde, a força, a sabedoria para lutar e vencer e ser feliz, usa esta água meu Senhor, porque assim como nos dias de Noé, o Senhor usou a fé daquele homem para salvar a sua própria vida e a sua família e todos os animais, usa esta água como um instrumento para arrancar essa dor, arrancar essa perturbação que faz esta pessoa achar que não há solução para os seus problemas, que não há como resolver estes problemas, quando sim há solução em ti Jesus, para todos os problemas que nós enfrentamos, sejam eles quais forem, por isso eu declaro esta água abençoada, levante amigo, amigo, copo com água, consagrada por Jesus, beba desta água e receba agora a resposta de Deus, a nossa oração, você já não está só, Deus está aí com você, beba. Os pensamentos de morte, de suicídio, homicídio, sai da sua cabeça, a tristeza, a angústia, sai do seu coração e a dor, o tumor, a infecção, sai do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, respire profundo, amigo, a pica, entregue a sua vida a Ele, foi Ele que te livrou da morte, você tentou o suicídio, você desejou a morte, mas Deus te livrou para que você pudesse entregar a sua vida assim como ela está, em pedaços, para que Ele venha a reconstruí-la. Oh meu Deus, aceite esta vida, perdoe os nossos pecados, escreva o nome desta pessoa no livro da vida e que Ele tenha um encontro contigo e seja cheio do Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço antecipadamente, pois creio na resposta a nossa oração, em o nome de Jesus e você que crer diga, assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que Ele não mudou, Ele está vivo e Ele marcou um encontro com você através desta oração. Agora, com a força de Deus, você vai buscado e a partir de então, a sua fé vai ser desenvolvida, fortalecida e consequentemente a sua vida vai ser transformada. Você que estava desejando a morte porque achava que não havia solução para os seus problemas, você se enganou, meu amigo. Deus não apenas tem a solução para os seus problemas, como Ele também vai realizar os seus sonhos, mas para isso você tem que fazer a sua parte. Há exemplo de Noé, para que Deus pudesse salvar a Noé e a sua família, Ele teve que construir a arca, Deus não vai fazer o que nós temos que fazer, nós estamos na semana da salvação da família, na arca de Deus, colocamos a fotografia dos nossos familiares com o nosso voto de fé, marcando o altar com a fé viva para que Deus salve a nossa família. Veja, leia em voz alta, você que está em casa, coloca por favor em tela cheia, os encostos têm trabalhado na sua cabeça fazendo você achar que já fez de tudo, que não vale a pena insistir para que você então deixe de lutar e desista da sua família. Mas eles, por favor, volta para mim aqui, por favor, os encostos, eles não deixam, eles não param de destruir a sua família, eles colocam na sua cabeça para você desistir, mas eles não desistem de tentar contra o bem-estar do seu casamento, da sua família, o seu bem-estar físico, profissional. Por isso, meu amigo, seja forte, Deus, ele está chamando você para a arca, ele está dizendo entre na arca, vamos estar, estamos já clamando todos os dias e estamos usando essa pulseira aqui, que essa fita que na verdade você tem que levar e colocar no braço deste ente querido seu, esta fita que diz, praga nenhuma chegará à tua casa, Salmo 91, versículo 10, domingo 16, domingo agora, vai ser o domingo da salvação da nossa família. E diz o texto bíblico, por favor, Luciano, veja aqui, olha só o que diz aqui o texto bíblico para você que diz, bispo, mas isso é bíblico? Gênesis, capítulo 7, versículo 11, no 600 da vida de Noé, quando Noé tinha 600 anos, no mês segundo, quer dizer, no segundo mês, ao 17 dias do mês, quer dizer, no dia 17 do segundo mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram e houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Meu amigo, vamos iniciar agora um dilúvio, o carnaval tem sido um dilúvio, não apenas no Brasil, no mundo, essa festa da carne que tem destruído milhares de vidas e as pessoas não têm medido esforços para participar desta festa que só tem proporcionado acidentes, traições, mentiras, vícios e tantas outras coisas que não valem a pena serem mencionadas. Mas você e a sua família estará na arca, na arca de Deus que é o altar. Então, se prontifique já, ainda hoje, amanhã, em receber essa fitinha, levar uma para você, uma para este ente querido seu que está viciado, que está desenganado, que está endividado e uma outra para outros conhecidos seus. Acompanhe, por favor, coloque em tela cheia, por favor, a continuação do nosso pensamento, porque você tem que prestar atenção a isso. Os encostos só precisam de uma, uma pessoa para destruir toda uma família. E Deus só precisa de um também para salvar toda uma família. Então, a pergunta, por favor, que eu faça a você é, você vai se deixar usar por quem? Pelos encostos, para destruir a sua família, ou por Deus, para salvar a sua família? A resposta é individual. Por isso, neste domingo, nós estaremos entrando na arca de Deus, para que o mal seja detido e você venha, então, desfrutar da vida de qualidade, que você merece a sua família também. Avenida Celso Garcia, 605 no braço, é o endereço do Templo de Salomão, que tem as portas abertas ao público. A única coisa que cobramos é a sua sinceridade. Deus começará a parte dele, quando você termine a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra de leira.